Jogada de mestre que muda o jogo, quando tudo parece perdido, mas não está. O presidente Bolsonaro, depois de todos os ataques do sistema, aonde o sistema pensava que ele iria recuar, iria se esconder, o Bolsonaro dobra a aposta, vai pra cima com tudo e deixa o sistema em completo desespero. O Bolsonaro, essa semana, ele fez duas lives que chegou a milhares de pessoas, mas a jogada de mestre ainda está muito além disso. Não sei se você percebeu a jogada do presidente Bolsonaro. Meu nome é Fábio, se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal. Pessoal, compartilhe esse vídeo. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível, porque o sistema não quer que seu amigo, seu primo, seu tio, escute esse tipo de vídeo que nós temos pra contar pra essas pessoas. Então compartilha, faça esse trabalho. Se cada um de vocês realmente forem soldados, e vão compartilhar esse vídeo com três, três grupos, três grupos, nós alcançaremos essas pessoas. E eu digo pra você, a vitória está muito mais próxima do que você pensa. Eu quero primeiramente tentar mostrar pra você esse ponto aqui. Eu quero que você entenda pra nós mostrarmos a jogada de mestre do presidente Bolsonaro. Deixa eu ver se eu pego aqui rapidinho, no nosso tablet. Vamos ver a jogada aqui, se você consegue ver essa jogada. Pera aí, vamos ver aqui. Olha só. Vamos voltar aqui. Olha o que o Bolsonaro falou no começo. Eu queria fazer uma aparição semanal pra eu focar em cima de vocês como foi, por exemplo, a minha ida pra Rússia pra conversar com o Putin. Era pra abrir a cabeça do brasileiro. Como é o nosso país, como é o nosso país. Vamos parar aqui. Olha só. O presidente Bolsonaro está sendo atacado de todos os lados. O presidente Bolsonaro, muitas pessoas dizem que ele vai ser preso, que ele vai ser isso, que vai ser aquilo. E aí, a intenção dessa perseguição ao Bolsonaro, ao bolsonarismo, é óbvia. É para que você recue, para que eles possam ganhar as eleições agora de 2024. Essa é a jogada. Ir pra cima do Ramage, pra ele recuar. Ir pra cima do Jordi, pra ele recuar. Ir pra cima do Bolsonaro e dos filhos, para que ele recue. E aí, deixa o caminho aberto para a esquerdalha conquistar o sistema. Sabendo que esse é o primeiro passo de uma grande guerra em 2026, digamos assim. Então, o que o Bolsonaro fez de uma maneira estratégica? Ele dobrou a aposta. Não somente ele fez duas lives. Ou seja, olha a expectativa do sistema e olha a resposta do Bolsonaro. Olha a ação e olha a reação. A reação que eles esperavam era um Bolsonaro acovardado, um Bolsonaro com medo. Não foi isso que eles receberam. Eles receberam o Bolsonaro raiz. O Bolsonaro raiz está de volta. O jogo está de volta. O jogo mudou. Não é mais o Bolsonaro retroativo. Não é mais o Bolsonaro se defendendo. Agora é o Bolsonaro no ataque. Bolsonaro diz... Olha o que ele fala aqui. Escuta isso aqui de novo. Preste atenção. Escuta. A gente podia fazer uma aparição semanal pra eu focar em cima de vocês. Como foi, por exemplo, a minha ida pra Rússia pra conversar com o Putin. É pra abrir a cabeça do brasileiro. É pra abrir a cabeça do brasileiro. É fazer live semanal pra socar a vocês. Pra abrir a cabeça do brasileiro. Pra fazer com que o brasileiro volte a acreditar. Pra fazer com que o brasileiro veja que o Bolsonaro, a liderança da direita, está liderando. Ele está liderando. Então é isso que nós precisávamos. Porque eu tenho visto muitas pessoas que têm tido reação contrária. Com esses ataques à direita, com essa perseguição à direita, eu tenho visto pessoas desistindo. Pessoas descorajadas. Pessoas olhando pra trás. E eles precisavam desse Bolsonaro raiz de volta. O Bolsonaro na linha de frente. O Bolsonaro nas trincheiras. E ele volta nesse momento. O Bolsonaro volta a estar nas trincheiras. O Bolsonaro mostra a você que nós iremos ganhar. Mostra estratégia. O Bolsonaro disse que eles não têm a bala de prata. Não têm a bala de prata. O Bolsonaro já disse que eles não têm a bala de prata para prendê-lo. Então o que eles estão tentando fazer? Eles estão tentando simplesmente amedrontar o povo. Várias vezes eu disse a você que é uma questão de percepção. Eles querem uma percepção. Então quantas vezes a esquerda propaga uma mentira, por exemplo, que o Fávio Dino iria prender o Bolsonaro. Que o Bolsonaro seria preso no dia 8. Bolsonaro seria preso esse dia. E aí a própria direita pega essa percepção e começa a fazer vídeo dizendo que Bolsonaro vai ser preso. Bolsonaro... Essa repetição de que Bolsonaro vai ser preso, que isso vai acontecer... Isso aí é o que a esquerda quer. Bolsonaro disse que eles não têm a bala de prata. Eles não têm bala de prata. Eles não têm o que nós temos. Povo. Eles não têm isso. E nós temos que entender que essa jogada de mestre do Bolsonaro agora simplesmente deixou todo mundo sem entender o que está acontecendo. Porque, pessoal, eles trabalharam durante todo esse tempo com a expectativa de uma reação uma covardada do Bolsonaro. Uma reação onde o Bolsonaro estaria desistindo do Brasil. Porque eles sabem que se o Bolsonaro não fizesse isso, o povo iria acalmar. O povo iria esfriar. O povo iria não acreditar mais. Mas agora não. Tudo mudou. Tudo mudou. O Bolsonaro vai começar a fazer lives semanais. O Bolsonaro já tem estratégias. São estratégias de visitar o Brasil inteiro. Visitar todos os municípios mais importantes. Vamos colocar prefeitos. E quando não tivermos como colocar prefeitos, vamos tentar colocar o vice. Ou seja, o trabalho será um trabalho de formiga, mas será um trabalho organizado. Um trabalho onde toda a direita vai se unir para salvar o Brasil. Pessoal, nós temos três anos para salvar o Brasil. E o primeiro passo, ou o passo principal, são essas eleições de 2024. Essas eleições. E agora com o Bolsonaro sob o comando. Agora o Bolsonaro botando a cara a tapa. Porque você viu em 2023 um Bolsonaro fora da mídia. Um Bolsonaro mais discreto. Um Bolsonaro mais desaparecido. Mas em 2024, você viu que a partir agora desses ataques, o Bolsonaro mudou. Ele volta a ser o Bolsonaro raiz. Aquele Bolsonaro que a gente gosta, que o povo ama. Ele mostrou milhares de pessoas. Eu acho que muitas pessoas começaram a respirar uma vitória. Eu acho que as pessoas começaram a ver uma luz atrás do túnel. E não é trem não, pessoal. É uma luz mesmo. É uma luz, é uma saída. O pessoal começou a ver uma saída. E agora o Bolsonaro vai continuar nessa luta. Vai continuar nessa guerra. Porque nós iremos colocar muita... Cara, a direita é assim. A esquerda, eles têm o prazo de expiração. A esquerda do PT, ou seja, a extrema esquerda, petista, vai acabar junto com o Lula. Já a direita, nós estamos apenas começando. Isso é o começo de uma jornada. É o começo de grandes vitórias, de grandes conquistas. Então nós precisamos entender disso. E precisamos... Ah, Fábio, mas eles estão indo pra cima, meu amigo. Enquanto mais eles vão pra cima, o que importa é a sua reação. Vai ter uma ação. Qual a sua reação? Como que você está reagindo? Cara, olha o nosso presidente, que é o exemplo, o Bolsonaro. Olha a reação do Bolsonaro. Pensa comigo. Existem várias pessoas que se dizem conservadores, são conservadores. E eles estão derretendo, estão desistindo, estão cabisbaixos. Porque eles estão vendo essa perseguição a deputados, a senadores, a políticos de direita. Olha como você está reagindo e olha como o Bolsonaro está reagindo. Olha o Bolsonaro indo pra frente. Olha o Bolsonaro agora mudando a estratégia e tornando-se o Bolsonaro raiz. Então é hora pra cada um de nós abrirmos a nossa mente e reagir contrariamente do que eles querem que a gente reaja. Essas ações de censura, essas ações de perseguição, essas ações de várias coisas que estão acontecendo, é uma expectativa pra sua reação, pessoal. Não vamos dar o ouro pro bandido. Vamos reagir de forma diferente do que eles esperam. Vamos pra cima deles. Vou botar de novo aqui esse vídeo aqui, porque isso aqui... Claramente que eu assisti a live toda do presidente, assisti umas três vezes pra dizer a verdade pra você. Porque tem muitas coisas que o presidente fala e a gente não pega no momento. Por isso que eu fiz vários vídeos. Fiz um vídeo hoje, seis da manhã, pra fazer uma análise de tudo que ele falou. Vou cortar esse vídeo e vou jogar na internet para que as pessoas consigam compartilhar, né? Porque você tem um familiar que não gosta de vídeo de 30 minutos, 20 minutos. Vou tentar fazer vídeo de cinco pra você jogar pra eles, pra que eles assistam, pra salvar a nossa família. E é importante que você identifique esse seu amigo guerreiro que hoje ele tá... Entendeu? Ele tá triste, tá cabisbaixo, ele não acredita mais em nada. Cara, volte a acreditar. Joga esse vídeo pra ele. Ele precisa voltar a acreditar. Nós precisamos fazer esse trabalho. O Bolsonaro tá fazendo o trabalho. Nós precisamos trabalhar junto com o Bolsonaro. Junto para nós crescermos esse trabalho. Vamos lá. Vou terminar aqui esse pedacinho pra você entender a jogada toda. Vamos lá. A gente podia fazer uma aparição semanal pra eu focar em cima de vocês. Como foi, por exemplo, a minha ida pra Rússia pra conversar com o Putin. Era pra abrir a cabeça do brasileiro. Como é o nosso país? Como é o poder? Com as pressões que você sente? O que aconteceu, por exemplo, no segundo mês que eu tava em Brasília, quando chegou um peso pesado? Só eu e essas pessoas, e todo mundo sabe o nome delas, eu falaria. E falaram pra mim o jogo é... Então aqui o Bolsonaro tá falando, eu vou agora estar de frente. Vou estar de frente nas trincheiras, mostrando pra você, abrindo a sua mente sobre tudo que realmente está acontecendo. Você verá o Bolsonaro agora mais ativo. Você verá o Bolsonaro agora no ataque e não da defesa. Agora a gente passa pro ataque e eles vão passar pra defesa. Isso vai acontecer agora. O Bolsonaro ficou mais de um ano no contra-ataque. O Bolsonaro ficou mais de um ano se defendendo. Agora o Bolsonaro passa para a linha de ataque. E é isso que vai acontecer. E por que o Bolsonaro fez isso? Porque eu mostrei pra vocês três vídeos. Eu não vou mostrar o vídeo todo, só pedacinhos, pra você lembrar o que tá acontecendo, pra você entender todo esse jogo. Por exemplo, olha essa aqui. É um tipo de aliança que parece estranha e oportunista, mas é frequente com as atuais regras do jogo. Eu gostaria de discutir, mesmo sabendo que eu devo ser uma das seis pessoas no Brasil que quer discutir isso, essas regras do jogo. porque a justiça eleitoral caçou a possibilidade de Lula se candidatar lá atrás. Depois, a justiça eleitoral caçou a elegibilidade de Bolsonaro. Agora está... Então aqui você vê. Ele fala da caçação do Bolsonaro. O caralho Lula foi caçado porque o Lula roubou. É diferente. Mas aí você vê a Globo. Aí ele fala do Bolsonaro. E ele diz que isso... Ele vai pra cima do Alexandre de Moraes. Ele vai pra cima do TSE. E diz que isso aí vai dar força ao Bolsonaro. Isso está dando legitimidade ao que o Bolsonaro está dizendo, que está sendo caçado. Só que a Globo. Aí você vê outro jornalista aqui. A gente vai mostrar só alguns pra você. Olha, esse aqui também eu já mostrei pra você. Esse perfil da agência é para blindá-la de interferências políticas. A investigação em si, ela tem de ser feita com muita cautela, com muita técnica. E a gente percebe que estão acontecendo os erros básicos nessa investigação, inclusive que podem criar nulidades e que podem reforçar o argumento de perseguição política. É possível que o bolsonarismo fique ainda mais forte. É possível que o bolsonarismo fique ainda mais forte. Já que existem dois jornalistas de esquerda que não gostam do Bolsonaro. Esses dois detestam o Bolsonaro. Os dois dizem que o bolsonarismo está ficando mais forte. Aí você tem outro. Outro. Outro de esquerda. Vamos botar aqui outro. A gente vai botar um montão de jornalistas de esquerda. Vamos lá. Olha isso aqui. A Polícia Federal do Dino. O ministro da Justiça mais autoritário desde o Amor do Falcão. A gente tem que... Polícia autoritária do Dino? Olha os esquerdistas falando isso. Vou falar desse absurdo que foi o conjunto de peças dessa operação do Carlos. A questão que o Moraes, que não colocou a data das mensagens da assessora do Carlos, e dá a entender que a conversa teria sido em 2020 e não em 2022. A do Gonê, que tem conflitos com a conversão do Alexandre de Moraes, que o diálogo da assistente teria sido com o Ramagem, segundo o Gonê, e com o assessor ou assessora do Ramagem, segundo o Moraes. O pior é que essa mensagem se refere a um inquérito, a mensagem da assessora. Que eu saiba, a ABIN não conduz nem controla o inquérito. São da alçada da polícia. Então aqui nós temos mais um, né? Olha a grande mídia. Globo, Globo News, CNN, toda a grande mídia indo pra cima do sistema. Mostrando que isso vai ser um tiro no pé. E o Bolsonaro, observando tudo isso que aconteceu semana passada, o Bolsonaro, estrategista, só observando. Vamos aqui, eu acho que tem mais aqui. Deixa eu ver um outro aqui, que eu acho que é esse aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, não, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não. Tem um outro aqui, peraí, segura aí, segura aí que tem um outro aqui. Deixa eu ver se tem um outro aqui. Peraí, 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 peraí. Ah, é esse aqui. Olha só esse aqui, outro, olha. Brincadeira, toque, toque, toque. É uma brincadeira que existe. Existia na época em que a Lava Jato estava atrás do PT, que o japonês vai bater na sua porta. Então isso é um deboche, na verdade. É o governo debochando da operação policial, porque toque, 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 toque é quando a Polícia Federal bate a porta de alguém. Então essa é uma peça burra, antirrepublicana, ridícula, e que mereceria um pedido de desculpa. Ela é burra, Sadir, ó. Ela é burra. Ela é burra. Ele tá dizendo que o governo Lula é burro. Ele tá dizendo que o que o governo Lula fez é burrice. Então o Bolsonaro, ele viu que tudo que aconteceu foi um tiro no pé. Então o Bolsonaro, ele viu a oportunidade de vir com tudo. Porque ele sabe que não adianta ele ficar na retaguarda. Não adianta. Ele tem que ir pras trincheiras. E agora o Bolsonaro vai pras trincheiras. O Bolsonaro lembra, lembra, que o Bolsonaro convidou a população para estar com ele. Estaremos com ele. E estaremos com ele também toda semana agora em suas lives. Ou seja, o jogo volta a ser como era antes. Cara, isso aqui é uma jogada de mestre. O momento que a gente precisava de um gás. As pessoas estavam se sentindo fracas. Muitas pessoas estavam desaparecidas da internet. Agora elas voltam com tudo. Porque é assim que se ganha esse jogo. Tem que ser estratégia. Tem que... Não é gritar. Não é berrar. Não é ser aloprado. É ser estratégico. É ter os pontos. Saber como reagir. É momento da gente ir pra trás. Existe momento de ir pra frente. Existe momento de ir pro ataque. Existe momento de se defender. Existe momento de sumir. Existe momento de aparecer. E agora o Bolsonaro aparece com tudo. E ele convida todos nós a estarmos juntos nessa batalha. E a pergunta é... Você está com o Bolsonaro? Ou você já desistiu? Ou você já pulou do barco? Você não está aguentando? Porque o que eu penso é o seguinte. Pô, você não está aguentando? Você acha que está difícil pra você? Olha para o presidente Bolsonaro. Olha pra ele. Cara, olha o que o Bolsonaro revelou na live. Que o filho quase foi assassinado duas vezes. Ele não disse nem um por cento do que ele sabe. Imagina as coisas que Bolsonaro sabe e que a gente não sabe. Que ele reserva a gente desse conhecimento, desse estresse. Então se você acha que está difícil pra você, olha pro Bolsonaro. Ele pode ser preso? Pode. Mas ele está na luta. Ele poderia ter ficado aqui nos Estados Unidos? Não. Ele está na linha de frente. E agora ele está indo com tudo. Então olhe para o presidente Bolsonaro como um exemplo. E vamos seguir esse exemplo. Vamos acreditar. Cara, vamos olhar pra frente. Vamos virar esse jogo. O Bolsonaro acredita tanto que ele está botando... Ele se está colocando na linha de frente. É momento de que eu e você venha nos colocar também na linha de frente. É momento que a gente começa a trabalhar. Cada um de vocês tem um trabalho a fazer. Ah, Fábio, eu posso compartilhar. Compartilhe os vídeos. Compartilhe. Entre no grupo de WhatsApp. Vamos nos unir. Vamos lutar pelo Brasil melhor. Vamos deixar as nossas diferenças de lado. Deixa as diferenças de lado. Porque momento agora é momento de união. É momento de focar. Momento de estratégia. E siga o líder. Vamos seguir o nosso presidente. Vamos seguir esse exemplo. Está difícil pra você. Está mil vezes mais difícil pra ele. Mas ele não desiste. Então não vamos desistir. Vamos pra cima com tudo. Sensacional. Presidente Bolsonaro, com essa jogada de mestre, ele deixa o sistema todo apavorado. Está todo mundo apavorado. Está apavorado. Está até pensando em censurar agora a rede nacional. Está tentando censurar. Estão apavorados. Porque o Bolsonaro veio com tudo. E eles não esperavam. E na verdade, eles estão é cagando de medo. Deus abençoe você, que você tem um dia maravilhoso. Vejo você no nosso próximo vídeo. Sei que você está chegando na nossa live agora. Já entra na outra live. Mas eu estou tentando fazer isso. Dois canais, três canais, falando de coisa diferente. Eu sei disso. Já chega aqui, porque aqui a gente fala de coisa diferente. Deus abençoe a todos. Seis da manhã, imperdível. E lembrando que a nossa live de uma hora, onde eu respondo às pessoas, é três da tarde no outro canal. Tchau, tchau. Um abração. Te vejo na próxima, galera. Estou tentando fazer vídeos de 22 minutos todos os dias nesse canal. No máximo, 22. Um número sugestivo.